Viagem parada, Kombi estacionada, a gente dentro de casa, será que a gente realmente precisa deixar a câmera parada também? Hoje eu vou compartilhar uma ideia com vocês de como a gente conseguiu trabalhar mesmo dentro de casa como videomakers e ganhar um graninho. Fala galera, sejam bem-vindos ao nosso canal novamente. Hoje sou eu que estou desse lado da câmera, mas o Júnior também está aqui do outro lado, participando também da gravação. E nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com vocês como que a gente conseguiu trabalhar como videomaker sem sair de casa. Para quem sabe sirva como inspiração para vocês que estão aí também em casa e queiram trabalhar com vídeo também. Bom, então só para contextualizar vocês, a gente estava há três meses já no Pará, vindo em direção já para o Maranhão, criando várias expectativas muito legais de São Luís, porque a gente já fez uma pesquisa e viu que era uma cidade muito legal, muitas coisas a serem exploradas. E a gente estava num ritmo muito bom de trabalho, com vários projetos novos. Só que infelizmente, como vocês sabem, a gente teve que parar, assim como o Brasil, o mundo todo. Então a gente estacionou a Kombi, alugou um Airbnb para ficar. E consequentemente todos os trabalhos que a gente tinha fechado, todos os projetos que a gente estava em andamento foram cancelados. E claro, com essa situação vieram vários questionamentos do e agora? O que a gente vai fazer? Como vão ser nossos planos? O que a gente vai ter que mudar? O que vai ser adiado? O que vai ser cancelado? E também veio o questionamento de como que a gente vai fazer para conseguir ganhar dinheiro, continuar bancando a nossa situação, a nossa estadia também no Airbnb e todas as nossas outras contas. Mas antes de revelar, eu vou pedir para vocês não deixarem de se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, e dar um joinha se puder, que vai ajudar muita gente também. Eles compartilham uma coisa, eles todos precisam de dinheiro. Pois é, e olha como as coisas são, e elas acabam acontecendo por acaso, e eu vou contar a história para vocês de como aconteceu. Eu aqui, eu amo muito comida japonesa, e tipo assim, eu estava com muita vontade de comer um sushi. Aí eu falei para o Junior, falei, vamos tentar ver com algum restaurante japonês, se eles não topam uma permuta, e a gente consegue jantar e um sushi hoje à noite. E foi isso que aconteceu, eu mandei mensagem para um dos restaurantes, que eu tinha conhecido já, já tinha mapeado em São Luís. E propus isso para eles, né? Propus uma janta para duas pessoas em troca de algum vídeo, que a gente pudesse fazer uns takes bem legais da comida, e também da experiência, né? Essa experiência de delivery, para que eles pudessem usar nas redes sociais deles. E eles super toparam, então a gente ficou muito feliz. E rolou esse vídeo, que ficou muito legal, eles gostaram muito, por sinal. E a gente também, claro. E foi desse desejo de comer comida japonesa que surgiu essa ideia. Foi aí que a gente se ligou e falou, por que a gente não faz vídeos dos restaurantes, mas em casa, mostrando o delivery, mostrando a experiência do usuário. Além de, lógico, enfatizar toda a comida que eles têm e tudo mais. Mas poderia ser uma grande ideia de poder continuar trabalhando, mesmo dentro de casa. Porque no fim, a gente tinha a faca e o queijo na mão, ou a fome com a vontade de comer, né? Afinal, só videomakers famintos iam conseguir fazer um vídeo muito legal para os restaurantes, mostrando a experiência do usuário, né? De como que é receber a comida dos restaurantes em casa, e como que isso poderia tornar um material bem legal para eles divulgarem nas redes sociais deles. E também a gente conseguir contribuir para que esses pequenos negócios continuem em funcionamento. E para a gente também, porque a gente ainda conseguiu fazer uma graninha, continuar trabalhando. Ah, e é importante frisar novamente, como a gente disse no vídeo anterior, a importância de ter um portfólio. Esse vídeo que a gente fez primeiro serviu como exemplo para que a gente conseguisse fechar com os outros clientes. Porque aí as outras empresas conseguiram captar a ideia do que a gente queria produzir para eles. E muitos gostaram e a gente conseguiu fazer vídeos bem legais. Como produzir vídeos diferentes, com roteiros diferentes, mas com o mesmo objetivo, contando praticamente a mesma história, num mesmo cenário e com recursos limitados que a gente tinha ali no Airbnb mesmo. Mas é aí que a criatividade entra. Esse primeiro vídeo aqui, ele era de um restaurante que vendia marmitas saudáveis. Então a gente escolheu o dia, né? A gente gravou de dia, porque achou que era a melhor que combinava. As cores também, a gente tentou usar bastante tons claros, fazer aquela parte de arrumação da mesa. E também enfatizar a praticidade que é você pedir uma marmita. Então a gente colocou ali a marmita na mesa e saindo já das embalagens direto para o prato. Porque era dessa forma que a gente queria mostrar essa praticidade. E que você pode comer bem, mesmo pedindo delivery. E que existem opções saudáveis e bem gostosas. Já nesse segundo vídeo, era sobre uma hamburgueria. E aí a gente se perguntou, o que leva a gente a pedir um hambúrguer de noite? E aí veio a resposta do tipo, normalmente vem uma vontade repentina. Tipo, nossa, hoje eu quero comer um hambúrguer. E aí que veio a ideia de fazer essa conversa no celular com um amigo. Pedindo a indicação de um hambúrguer, né? Naquela coisa, nossa, vontade de comer um hambúrguer hoje. Me dá uma indicação bem legal aqui em São Luís. E depois, lógico, a gente mostrou o hambúrguer chegando. A gente comendo, aquelas cenas suculentas, batata frita, amônio. A gente comendo para dar aquela fome. Porque a gente come primeiro pelos olhos, né? Então acho que foi bem legal essa ideia. E esse vídeo aqui é um exemplo. Na verdade foi o segundo vídeo que a gente fez de comida japonesa. E foi muito legal porque a gente usou elementos que tinham no Airbnb como decoração. Para a gente compor todo esse cenário, né? Então na verdade era o mesmo cenário, que era a cozinha do Airbnb. Só que os elementos eram retirados ali da decoração que a gente tinha disponível. Então a gente usou uma esteirinha para colocar os sushis, por exemplo. Que ela estava pendurada na parede. Nem era uma esteira de sushi de verdade. A gente tinha as velhinhas. O porta-velas do vermelhinho, que até era bem japonês. A gente não tinha nem o hachi. A gente teve que pedir para o restaurante mandar. E foi assim que a gente explorou. A gente quis também enfatizar que tudo foi feito com muito cuidado, com muito carinho. Porque a culinária japonesa tem um pouco disso, né? Que é tudo feito nos detalhes, assim. Ela é muito bonita visualmente. E de gosto também. Muito. Ah, uma ideia muito importante para vídeo de comida é você sempre explorar os molhos. Então também tem aquela parte no final do vídeo que a gente coloca o molho, assim. E faz tudo ficar muito suculento e gostoso. E a gente gostou muito do resultado desse vídeo. Porque a gente teve realmente que improvisar muita coisa. E ainda assim o resultado ficou muito bom e diferente dos outros também. Uma dica muito importante também é que você sempre olhe nas redes sociais dos estabelecimentos. Converse com o dono. Para ver qual tipo de mensagem que essa empresa tem com o público-alvo deles. Para que você também produza um material que seja coerente, né? Que não fuja muito disso. Afinal você está produzindo um material para ser divulgado nas redes deles. Então precisa ter essa coerência. E nesse caso a gente percebeu que as fotos, que toda a ambientalização que eles tinham com a fotografia, ou com o material que eles postavam, gerava muito uma sensação de conforto, um ambiente de aconchego. Então esse foi o grande insight para esse vídeo. A gente quis, além de enfatizar a loja com o alimento, a gente quis inspirar as pessoas que pedissem o delivery. Que também criassem esse ambiente do restaurante deles dentro de casa. Então foi aí que a gente trouxe os elementos na música, do vinil, a luz de vela, o vinho. Aquela coisa do aconchego, mas também do romantismo. Essa foi a grande sacada que a gente teve para continuar trabalhando, mesmo dentro de casa. E foi com esse trabalho que a gente conseguiu pagar o aluguel, o supermercado e valeu super a pena. E foi muito legal porque a gente teve que se reinventar cada vídeo, trocar os objetos, usar bem a criatividade, usar os recursos que a gente tinha lá. Mas a sorte é que a gente estava num apartamento super charmoso lá e a gente conseguiu utilizar tudo que tinha. Porque na Kombi mesmo, não tem muitas coisas. Então fica aqui o nosso incentivo para que vocês também tentem se reinventar dentro de casa. A gente sabe que a gente está passando por um período complicado, mas é nos grandes desafios que as grandes ideias surgem. Como fez para se livrar do super seno? Muito facilmente. Eu fiz com que ele pensasse que ainda podia encontrar algum ouro nesta velha mina abandonada do século XVII que está a ponto de desmoronar. Coitado. E olha, ele vem aí. E aí, encontrou bastante ouro? Oh, não. Mas eu encontrei diamantes. E uma coisa é fato, né? A gente vai precisar criar muitas novas soluções a partir de agora. É, isso aí. Tem que ser criativo, né? Tem que se reinventar a cada momento. E eu queria aproveitar esse espaço aqui para falar que eu vou pegar um desses vídeos que a Lini falou. E eu vou colocar no meu software e vou abrir para vocês como eu faço a edição, todo o processo criativo na prática. Como eu faço os recortes, como eu coloco trilha sonora, como eu coloco efeitos sonoros. Então, fiquem atentos que na próxima semana tem um conteúdo bem interessante para vocês. Uau! É isso aí, então. Se você tem alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo também porque pode ser útil para alguém que está precisando. E a gente se vê nos próximos vídeos, então, né? Tchau, gente! Será? Acho que foi. Então, na prática. Na prática. Se você gostou de algum desses vídeos, então... Então é isso, né?